Samsung começa a receber a atualização do Android 11 para a Galaxy A12, juntamente com a One UI 4.1. Veja comigo nesse vídeo sobre essa novidade. Depois da atualização chegar para o Galaxy A03, a marca sul-coreana está sendo contemplada. Os usuários que possuem o aparelho já podem procurar nas configurações e fazer o download da novidade. Lembrando que a versão 13 acabou de ser lançada há alguns dias e até o final do ano muitos aparelhos terão recebido também a 13ª versão do Google. Se você já recebeu a atualização, coloque aí nos comentários se você gostou, se achou algum problema, se você recomenda também para outras pessoas o novo sistema operacional Android 12. Ele veio com muitas novidades e novas funcionalidades. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo. Vou ficando por aqui. Até a próxima.